Ainda, e aí acho que faltam, das associações, da OAB, a própria Justiça Federal teria que estar fazendo mea culpa. O que nós fizemos de errado para contratar um juiz como Moro? Que prova errada a gente faz para permitir que o sujeito escreva conge? E que tem uma concepção fascista do processo penal, que os próprios procuradores chamavam o Código do Russo, que podia ser o Código Soviético. O apelido do Moro. Agora, nós temos que discutir seriamente isso. O Congresso aprovou o juiz de garantias. Temos que implementar, porque há algo de muito errado para a gente não reeditar isso. juiz mal escolhido, mal formado, porque não há nenhuma dúvida sobre isso, não sabia processo, não tinha noção mínima. E, de fato, eu acho que nós deveríamos estar discutindo. Eu acho que o Conselho da Justiça Federal, por exemplo, que é o órgão correcional, teria que estar hoje refazendo isso. Que concurso eu faço que seleciono esses tipos? Veja, eu fui aluno, estudioso, deve supor, que carregava livros. Magrinho, carregava livros. Tem fotos minhas aí. A imprensa possa mostrar o juiz Bretas na academia, mostrando músculos. Há algo de errado nisso. Quer dizer, nós estamos selecionando gente para mostrar músculo? Ou isso é um trabalho intelectual? Quer dizer, há algo de muito errado para ter produzido. Felizmente, nós conseguimos conter. Mas é preciso entrar nas causas. E não deixar mais que isso se repita.